Oi gente, tudo bem? Então, hoje eu queria falar rapidinho com vocês sobre a sessão do speaking do TOEFL e BT, que é uma sessão que gera muito nervosismo, a gente sabe, e parte desse nervosismo vem da falta de conhecimento da estrutura dessa sessão. Muitas pessoas acham que vão precisar falar por muito tempo, que é uma sessão longa, onde você vai falar por 8 minutos, 9 minutos, 6 minutos, e isso não vai acontecer na sessão do speaking do TOEFL e BT. A sessão do speaking do TOEFL e BT tem um tempo de produção, de fala, muito curto. São só 3 minutos e 45 segundos que você vai, de fato, falar. Mas é importante a gente saber que nesse tempo que a gente vai estar entregando esse conteúdo, a gente não vai estar só falando a nossa opinião, a gente não vai falar só sobre o que a gente acha, sobre a nossa vida. A gente só tem uma questão em que a gente, de fato, vai dar a nossa opinião, que é a primeira questão, onde a gente fala durante 45 segundos. As outras questões, as questões 2, 3 e 4, são questões de repetição de conteúdo, onde a gente vai entregar aquilo que a gente leu e ouviu, como é o caso das questões 2 e 3. E na questão 4, a gente vai entregar e repetir aquilo que a gente ouviu. Aqui é claro que há toda uma seleção de conteúdo a ser feita, toda uma estratégia para cada questão, há estratégias para cada questão, para você saber como é que você vai organizar esse conteúdo, o que você vai entregar ali, como você vai fazer a entrega desse conteúdo. Mas é importante você saber que 75% do seu score na sessão de speaking vai depender de ouvir e anotar. Então, a gente já tem o listening, que é uma habilidade muito forte na prova do TOEFL ou IBT, ela vai permear aí a prova e três sessões da prova a gente vai ter que ter e vai depender muito de listening, e fazer as anotações enquanto a gente escuta. Essas são as habilidades chaves para a sessão do speaking. Então, na sessão do speaking, eu tenho que, para conseguir um bom score, ter um bom listening, fazer boas anotações e ter uma boa leitura em voz alta, porque eu vou ter que ler as minhas anotações em voz alta para entregar essas respostas, para eu repetir esse conteúdo. Então, é importante você saber disso, é importante você saber que a sessão do speaking, ela é assim, que isso tira um pouco o nervosismo e a preocupação de você ter que desenvolver conteúdos muito elaborados. E você já sabe que 75% dessa sessão vai ser uma sessão de repetição de conteúdo. E o que você precisa fazer é repetir aquilo que você leu e aquilo que você ouviu. E é por isso que é muito importante praticar listening, note-taking e leitura das anotações em voz alta, se você quer conseguir um bom score nessa sessão do speaking do TOEFL ou IBT. Diz aqui para mim, nos comentários, como é que você pratica, como é que você treina para essa sessão. Se você já fez a prova, o que você achou dessa sessão. E é isso aí. Um abraço e até já.